Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. O município de Pichuna do Pará, no nordeste do estado, será a sede do primeiro complexo industrial sustentável para a produção de etanol, biogás, hidrogênio verde, biofertilizantes e carne suína. O projeto também integra um aplicativo de mobilidade, visando reduzir emissões de gás carbono e gerar receitas com foco na exportação de carne e derivados, além de transporte e logística. Sabem mais detalhes em aprovissadopará.com.br. O Curro Velho realiza a partir do dia 26 de outubro a programação do Dia Internacional da Animação Pará 2024. O evento vai contar com workshops, mostra de curtas-metragens de animação nacionais e internacionais e oficinas. Confira a programação completa em aprovissadopará.com.br. Sim, Líbero Luchardo em Belém irá sediar a 13ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema, um dos mais relevantes eventos sul-americanos dedicados à produção audiovisual socioambiental. Além da exibição de filmes com temática socioambiental, o Líbero Luchardo será palco de debates sobre o assunto. A programação é gratuita e você pode saber todos os detalhes em aprovissadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora.